Oi, paletes! E aí, beleza? Cara, empadinha é um negócio que eu vou te falar. É muito gostoso, né? É bom comer empada na festa. É bom comer empada em casa. É bom comer empada na praia. Sim, a gente come empada na praia no Rio de Janeiro. Aliás, eu chego comentando aqui. Nos outros estados, comenta o seu estado, de onde você é. E se na sua cidade você come empada na praia. Essa é boa, hein? Então, hoje eu vou te ensinar a fazer empadinha de frango. Frango com catupiry. Ah, garota! Vai ser sucesso, não vai? Sucesso mesmo vai ser se você chegar a se inscrever no canal. Sim, vai ser sucesso. Sua empada vai ser sucesso. Porque é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. E também toca no sininho pra te fazer notificações pra não perder mais nenhuma novidade no canal. E se você realmente é novo, tá me convivendo agora pela primeira vez? Prazer! Eu me chamo Lana. Seja bem-vindo! Agora que a gente já se conhece, você já se inscreveu no canal, a gente já trocou uma ideia. Chega de conversinha e partiu o quê? Partiu receitinha! Bora começar pelo recheio. E a gente vai começar colocando um pouquinho de óleo ou azeite, tanto faz, com meia cebola picadinha. E aí a gente vai mexer, 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 até a cebola ficar meio translúcida, um pouquinho murcha. Depois que a cebola estiver nesse pontinho aí, a gente vai acrescentar o alho. E são dois dentes picados de alho. Mistura mais um pouquinho, rapidinho, e já acrescenta dois tomates picados. E vai no mexe-meche, e mexe-meche. Deixa tudo junto e misturado, dá uma refogadinha de leve, e depois a gente já vai acrescentar o frango desfiado. São 350 gramas de peito de frango que eu cozinhei já e desfiei, beleza? Agora a gente tem que fazer o quê? Mistura tudo! E pro recheio ficar bem molhadinho, a gente vai colocar meia xícara de molho de tomate pronto, e vai fazer o quê? Mistura tudo muito bem, até ficar tudo junto e misturado. Agora a gente vai temperar o recheio com sal a gosto, colorau pra dar uma cor, e pimenta do reino a gosto também. E vai no mexe-meche, mexe-meche, mistura tudo muito bem, até ficar tudo o quê? Tudo junto e misturado. Dá uma provadinha pra ver se o tempero tá bacana, e aí a gente vai finalizar com cheiro verde. O que é cheiro verde? Se você não sabe, é cebolinha e salsinha a gosto. Tudo junto e misturado, agora é só reservar e partir fazer a massa. Bora começar adicionando 3 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que as minhas xícaras são medidoras, e elas têm 240 ml, e a lista de ingredientes sempre fica aqui na descrição do vídeo, beleza? Na sequência a gente vai colocar uma colher de chá de sal, e 250 gramas de manteiga em temperatura ambiente. E aí você vai mexendo com a pontinha dos dedos devagar, até formar uma farofinha bem grossinha. Paciência, calma que vai dar tudo certo. Quando ficar assim, tipo uma farofinha, a gente vai acrescentar um ovo, que a gente vai bater rapidinho antes de colocar na massa. E o nosso último ingrediente é a água gelada, que vai ser 1 terço de xícara, sendo que você vai colocando aos poucos. Você vai colocando um pouquinho, vai mexendo, 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 amassando, amassando, até sentir que a massa já tá legal. Não coloca tudo de uma vez, não. E olha só, é assim que a massa tem que ficar, formando uma bolinha, tá vendo? Eu nem usei a xícara toda, eu usei só a metade. Aí a gente vai embalar, vai colocar a nossa massa enrolada no páscoa filme, deixar ela descansar um pouquinho, por uns 5, 10 minutinhos, na geladeira. E tcharam! Massa descansada, recheio pronto, e o requeijão, que depois eu vou dar um alerta, que eu coloquei separado, mas você pode colocar tudo junto e misturado. E as forminhas, essa é a forminha de empada, e essa é a forminha de silicone de cupcake, que você pode usar também. Agora é só forrar o fundo da forminha com a massa, você abre um pouquinho antes de colocar, e vai pressionando as laterais e o fundo da forma, até cobrir toda a forminha com a massa. E aí E assim ficou pronto. Agora é só colocar bastante recheio. Para tudo para observação, porque eu confesso que geralmente eu não faço isso em casa. Geralmente eu faço o quê? Eu pego frango, pego cream cheese ou catupiry, enfim. Aí eu misturo e coloco direto na forminha, na massa. Só que dessa vez, no vídeo, eu quis inovar. Aí eu falei assim, vou colocar o frango, depois eu coloco o queijo, porque aí vai ficar aquela camada, vai ficar bonito. Só que não foi isso que aconteceu. O queijo meio que, sei lá, não apareceu muito, assim, quando você mordia, sabe? E aí, eu acho que da maneira que eu faço sempre em casa, é mais prático. Você mistura tudo de uma vez, não precisa ficar colocando frango, catupiry, entendeu? Entendeu? É mais prático do jeito que eu faço no dia a dia. Eu fui inventar bossa na hora do vídeo e não ficou do jeito que eu gosto. Então, anula essa parte, entendeu? Faz o seguinte, pega o frango, mistura direto com catupiry e põe, coloca na massa. E não vai ter erro, vai ficar muito melhor. Agora, a gente vai fazer a tampa da empadinha e pra isso, eu abri um pouquinho da massa entre dois plásticoszinhos pra facilitar. E aí, é só cobrir. E esse pretinho aí, é a azeitona que eu coloquei separado, porque só o Maridowski gosta de azeitona na empada. Se você quiser colocar também um pouquinho de azeitona no recheio direto, pode colocar. E pra marcar aqui, essa é a empadinha com a azeitona do Maridowski, eu coloquei um coraçãozinho. E essa eu fiz na forminha de silicone de cupcake, ela fica um pouco mais alta. Aí, a gente vai finalizar pincelando gema de ovo cada empadinha. E aí, é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. Enquanto a empadinha delícia está no forno, eu acho que você tem que fazer aquele nosso combo da amizade. Que é o quê? Se inscrever no canal, tocar o sininho, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Deixar muitos, muitos, muitos likes pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo. Comentar aqui embaixo, deixar um oi, eu sempre respondo nos comentários. Eu gosto de bater um papo com vocês, então comentem. E é isso! Porque com o combo da amizade, você já vira parceira, tocar aqui, pá! Porque você me ajuda muito fazendo esse combo da amizade e o seu dedo não vai cair. Eu juro. E agora é a hora da maldade. A gente vai fazer passar muita, mas muita vontade. Por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto